E aí galera, chegamos aqui agora no Torre D'Alpane, tá aí o nosso grupo, aí ó, todo mundo aí, ó, Mário, Luciano, Luciana, Fernanda e Cassiano, falou aí eu. Galera, chegando aqui no lugar chamado Passos Pelos Ventos, olha só a velocidade do vento, doideira, loucura, 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 loucura. Aí galera, tranquilo aí, tá a turma aí atrás, vamo que vamo, hein, devagar e vamo. Aí galera, saindo aqui agora da guarderia Coiron e vamos agora em direção ao campamento Dixon, ok? Direção ao campamento Dixon, aí galera, segue aí, tamo aqui quase chegando no acampamento Dixon, alternada aí, sana. E aí galera, refúgio Dixon, circuito alto Torre D'Alpane aí 2020, tá aí. Aí galera, vamos lá em direção ao campamento Dixon, aí galera, vamos lá em direção ao campamento Dixon, aí galera. E aí galera, olha lá em direção ao campamento Dixon, aí galera, tá uma chuva agora, frio do cacete. E aí, vai lá em direção ao campamento Dixon, aí galera, vai lá em direção ao campamento Dixon, aí galera, vai lá em direção ao campamento Dixon. Aí galera, agora sim, vai começar a descida, largando aquela parte ali. Olha lá em direção ao campamento Dixon. Olha lá o glaciar. Olha lá o glaciar. Olha lá. Essa é a loucura. Isso aí é loucura. Pô, rapaz, olha essa ponte aqui é muito massa. Olha o tamanho. Banho! Caralho! Muita doideira! Lá vou eu, hein? Doideira, hein? Bagulho é doido, hein? Aqui é a Laguna de Los Patos, ok? Laguna Poc, sensacional! É sensacional, hein? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL